Música E vem aí, olha o lançamento na frente, não tem impedimento não Ciel penetrou, passou pelo primeiro, vai fazer o gol, bateu Ciel Gol! Esta é a imagem que vai ficar guardada Que bonito gol do Ciel, recebido na frente, passando pelo goleiro Mota E encheu o pé, saiu para o abraço, fazer Gabriel, Gil, Rodrigo Varanda, todo mundo na grande área Aí vem a bola, subiu, o Jefferson desviou pro Gil, foi travado pelo Bruno Senna O melhor jogador pra mim do Salgueiro Recupera a posse da bola, Marcos Serrato ganhou limpo no lance E o Bruno Senna também foi limpo no lance O Gil não tava acompanhando de perto ali No lance anterior, ele foi até a linha de fundo Mas as equipes quando pegam essa bola, o Salgueiro tem muita dificuldade pra sair Porque a marcação do Santa Cruz, com esses cinco homens de ataque Apertam o Salgueiro na sua saída de bola Teremos pra fechar realmente esse segundo tempo E definitivamente o jogo de estreia das duas equipes Raimundinho, velocidade, vai passar o ar Já pediu, ele demorou, levantou em cima do marcador Costa por lá Senna, na experiência Tentou nas canetas, foi embora, tá no chão, é pênalti! Toca pra trás Recomeça com o Leozão Levanta essa bola o Senna Bola viajando, viajando Se consegue dominar Vital acelera aqui pela esquerda O Rodrigo Varanda tá lá por dentro Ele tenta o passe Bom corte no meio do caminho do Tarcísio Segunda bola do Moreilândia E aí a falta Na sequência foi derrubada Aí depois que fez o 1x0 Parar de atacar Complica o jogo de quem tá tentando criar jogadas Que é o Salgueiro Que é o time menor tecnicamente no caso 1 para o Corinthians 0 para o Salgueiro Amanhã tem mais dois jogos ao vivo pra você Pela primeira fase da Copa do Brasil Na tela do Sport Entre o Dragão e o Carcará Vamos ver quem que vai voar mais alto hoje Olha o lançamento Sai o Caracara com o Rafael Quase Preparava duas substituições Pra dar mais volume no meio campo E sangue novo no ataque O Corinthians com mais de 500 jogos É considerado o melhor goleiro Já tá a 25 minutos Eu acho que o Luan poderia entrar na partida Pra ver o que acontece com o Luan Conquistado na última temporada O primeiro time do interior do estado A conquistar o título pernambucano Falta cometida aí Pelo Otero A sequência de domínio de Náutico De volta do Catão Ranieri Primeiro tempo de jogo Copa do Nordeste da Arlando Barros É assim Salgueiro Cadencia um pouco o jogo pelo placar Sai no arremesso lateral Cobrança feita Chega a cena A marcação do Jeremias Ele faz o giro Girou Encarou Demorou Mas encontrou na canhota o Sinho Vem buscar o Ranieri Chega tocando no meio Para o Bruno Senna Tem jogos do Salgueiro Nessa temporada Vai embora o Sinho Aí gira o Bruno Senna Sete Cauê atacante Muito bem Cauê e Cazares Nos lugares do jogo Tentou rolar Ela desviou no Ranieri E completa o corte O Moreilândia Apita o árbitro Com a saída do Salgueiro A bola está rolando E agora é para valer Contra-ataque Vem Dragão Com perigo Entrou na área O passe para o meio Do confiança já cobrado Olha o Bruninho Tentando o drible com estilo Não conseguiu Opa Renan Bruninho Cobrança rápida ali Do Bruno Senna Vai disputar a bola Marcos Serrato Também de cabeça Ela fica com o Bruno Senna Viu bem ali o Bruno Senna Micael está na área Ricardinho espera a movimentação Serrato chega na frente Gira ali o Bruno para trás Cássio trabalha mais atrás Bruno Senna domina Olha que passe Olha que passe Salgueiro na frente Bruno Senna pegou de primeira Para fazer o Salgueiro 1x0 Bonito gol do Bruno Senna Essa comemoração aí Subiu para a quarta posição Miller Fernandes Nas costas da marcação É um jogador de contenção De marcação também Que tem um bom passo Que sai bem Pode atuar com o lateral também Pode formar por precaução É um jogador muito perigoso Ali naquela zona final do campo Ali dentro da área Para finalizar ali dentro da área Quando ele sai muito Ele tem uma certa dificuldade Falta do Paulo Cruzamento A bola vem por baixo Domínio do Pepico Rolou Didira Busca espaço É o nervosismo Vale o título Para o Salgueiro Um título inédito O Salgueiro A 518 quilômetros Da capital Recife Olha que bola enfiada O passe do Sander É que não foi legal Ali para o Charles Vai levando Bruno Senna Modificação Na equipe do Ceará Vai dar a bola Olha o toque na área Chegada perigosa O toque para o gol Olhou para a área Fez o cruzamento Passou a bola do Charles Salgueiro agora Vai tentar o contra-ataque Bruno Senna Bruno Senna Joga a bola aqui para o tênis Se fosse a segunda Se a primeira foi assim Foi bem aplicado O cartão amarelo O Ronaldo chegou atrasado Para o Raul Vem para o meio Raul Prata Disputa o lance E aí